Eu acho que tem três aspectos que merecem ser comentados nesse novo cenário das tecnologias digitais no contexto dos museus. Então, eu acho que o primeiro aspecto é o entendimento de que o espaço do museu está ampliado pelo acesso digital às obras. O segundo aspecto é que a informação está multiplicada em fragmentos de diversas fontes. E o terceiro aspecto é que o objeto apresentado pelo museu está explodido através da realidade aumentada. Então, eu posso fazer um breve comentário em relação ao primeiro aspecto, que é o aspecto da visitação virtual, da realidade aumentada. Então, hoje nós temos termos como museu digital, net museu, cyber museu, web museu, museu virtual. E temos uma grande reflexão sobre o que cada um desses termos evoca e que tipo de configuração isso determina na experiência mediada pelos meios digitais entre os usuários e o museu. Então, essa é uma dimensão importante e que acho que merece cada vez ocupar mais espaço no fluxo de conversação dos profissionais de museologia e da área. Outra dimensão interessante em relação às redes sociais são os espaços de conversação construídos digitalmente para o encontro entre os profissionais de todos os museus do mundo, os especialistas, as pessoas que estão tecnicamente envolvidas nesse contexto. Elas passam a poder conversar, trocar informação instantaneamente, co-construir percepções, transitar conhecimento, mesmo que elas estejam falando de idiomas diferentes e envolvidas com projetos completamente distintos. A rede social aproxima o diálogo entre os profissionais e isso gera um impacto enorme, sem dúvida, em todo o cenário dos museus do mundo. E o grande público, o grande público através das redes sociais, sejam as redes sociais abertas, Facebook, Twitter, ou redes especificamente montadas pelos próprios museus, fóruns de discussão. O público passa a ter um espaço de interação assíncrono, fora do tempo, independente da localização das pessoas, que gera um outro tipo de envolvimento e um outro tipo de percepção da experiência de relacionamento com os museus. Então, essa é uma dimensão que as redes sociais trazem com um impacto de transformação, eu creio, enorme no contexto dos museus. Agora, eu creio que o fator mais desafiador na relação entre os museus e as redes sociais, e eu acho que tem a ver com uma inversão de papéis do público visitante, do usuário. Ou seja, cada vez mais o público começa a assumir a posição do curador. Então, a interatividade, a combinação dos links, a forma de leitura e organização e a visualização que cada usuário experimenta na sua relação com o acervo, isso pode ser expresso pelo usuário nas redes. Quer dizer que hoje o usuário visitante tem a possibilidade de fazer um recorte da sua experiência de visita, de contato com o museu, e esse recorte ele consegue publicar na rede. Então, é interessante, agora nós temos uma espécie de micro-curadoria, onde cada usuário, onde cada pessoa que se aproxima do conjunto de obras, ele tem a possibilidade de declarar e expressar o que ele está percebendo, da maneira como ele está percebendo e quando ele está percebendo daquele conjunto. Então, isso amplia a participação e a escolha e a interatividade dos usuários e os torna a gente propagadores. Quer dizer, esse é um fator completamente inédito, completamente novo e que eu acho fantástico. Na verdade, agora a gente tem a possibilidade dos sujeitos interagirem, resistirem, negociarem e se expressarem através do contato com todo esse universo. Se eu arriscasse uma definição contemporânea dos museus, levando em conta todo o cenário das redes sociais, eu poderia dizer que o museu, tá, ele é um meio a serviço de uma função, sem dúvida nenhuma, mas ele passa cada vez mais a ser um contexto experiencial, definido pelo entrelaçamento das diversas interfaces presenciais e digitais e aberto no fluxo de conversação em rede, entrelaçando os especialistas e os públicos. Ou seja, temos um novo museu. Música Música Música